A menina que velha que passa Num dança balaos no meio do mar Mossa, tu corpo do mar, tudo sujo Panema e o seu anção Mas que poema e coisa mais linda Que hoje eu vou passar Ah, porque está aí tá sozinho Ah, porque está aí tá sozinho Ah, beleza que as vezes tem A beleza que não se sobrinha Que também passa sozinho Ah, se ela soubesse que cada Passa um sorriso Se ango do Brasil E tem mais linda Por causa de amor Ah, porque está aí tá sozinho 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 Ah, porque está aí